A medida provisória que trazia ajustes à reforma trabalhista Essa medida tinha que ser votada pelo Congresso Mas ela perdeu a validade exatamente ontem, segunda-feira O resultado agora é o surgimento de uma, digamos, vamos usar a expressão Nuvem de incertezas sobre a interpretação das normas A medida provisória foi editada pela Presidência da República em novembro do ano passado Três dias após a entrada em vigor da reforma trabalhista Para que esse projeto de lei tramitasse de forma rápida como aconteceu Já naquela época houve uma promessa do governo para o Senado De que eventuais inconstitucionalidades poderiam ser sanadas por uma medida provisória Ela alterou alguns pontos polêmicos e recebeu ao longo dos meses centenas de emendas constitucionais Eram mais de mil propostas de emenda à medida provisória O que sem dúvida nenhuma atrapalha o andamento e a votação para a transformação dessa medida provisória em lei Sem o interesse pela votação, a reforma passa a valer a partir de agora exatamente como havia sido aprovada Entre os pontos polêmicos modificados pela medida está o trecho que trata da aplicação da reforma A medida provisória definiu que as mudanças na legislação atingiriam todos os contratos trabalhistas em vigência Inclusive os anteriores Agora, com a perda da validade, retornam as dúvidas de interpretação Então, você imagine o trabalho e a insegurança jurídica para patrões, para empregados, para advogados, para juízes Para resolverem toda essa situação que se criou O governo analisa agora a possibilidade de um decreto Para o Ministério Público do Trabalho, a única solução é a revogação imediata da reforma trabalhista Em razão da sua absoluta inconstitucionalidade Obrigado Obrigado